Bom dia, pessoal. Hoje vamos discutir um assunto. Deus se arrepende ou não? Será que Deus se arrepende? Está escrito em números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ok. Isso está na Bíblia. Mas também está em Samuel 1, capítulo 15, versículo 11, que Deus havia mandado o profeta Samuel ungir Saul como rei, para ser o rei de Israel. Aí, assim, eu não me lembro direito da passagem, mas há uma passagem em Samuel que Saul tinha que conquistar uma cidade. E ele não matou o rei, como Javé tinha ordenado, ele não matou o rei. Javé tinha ordenado que ele matasse o rei e destruísse tudo na cidade. E Saul, ele não matou o rei, nem destruiu tudo na cidade. E ele guardou os animais, dizendo que era para servir de holocausto a Deus. Aí, Javé ficou muito descontente. Ele disse a Samuel, em 1 Samuel 15, 11, Arrependo-me de ter feito Saul rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Assim, mas o... E também está em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 6, Então, se arrependeu o Senhor de ter feito homem, e isto lhe pesou no coração. Aí, isso, assim, nos leva a mais dúvidas. Uma dúvida é, quem se arrepende? Quem se arrepende é quem comete erros. Deus, então, Deus cometeu um erro, ele errou, criando o homem, e depois errou de novo, fazendo o Saul rei. Mas, assim, mas os apologistas, né, o pessoal da... Os apologistas cristãos, eles dizem que, assim, que a gente não deve entender esse arrependimento de Deus como se fosse um arrependimento humano. Que existe o arrependimento divino e o arrependimento humano. Que, assim, que, no caso, esse arrependimento divino seria tristeza, né? Que Deus, ele teria se entristecido de ter criado o homem, porque ele teria ficado desapontado por ver o resultado de sua criação. O que o homem tinha se tornado, que o homem teria se tornado pecador. Que o homem teria se tornado pecador. E, assim, arrependimento, né? Arrependimento, porque a Bíblia, ela está escrita em hebraico e em grego. O Antigo Testamento é escrito em hebraico e o Novo Testamento é escrito em grego. Assim, arrependimento, né? Assim, é Naham, hebraico, e Metamelomai, grego, que quer dizer dor, tristeza. Assim, o que Deus sentiria era uma tristeza. Javé, ele teria ficado triste de ter feito o homem e de ter visto o homem se corromper. Da mesma forma que ele teria ficado triste de ter feito Saúl, rei, e ter visto, e Raul e Saúl ter desobedecido as suas ordens. Era pra ele também ter se arrependido de ter feito o Davi, né? Já que Davi, que ele também mandou Samuel ungir, não era flor que se cheirasse. Davi cometeu vários erros, né? E um erro muito grave de Davi foi assim, porque ele se deitou com Betseba, e depois Betseba ficou grávida, e Davi mandou botar o marido dela nas frentes de batalha, para que o marido dela morresse. Então, que Deus é esse que não sabe escolher os seus ungidos? Então, ele escolhe muito mal os seus ungidos. Agora, quanto a essa questão de que dizem que esse arrependimento divino é tristeza, porque o homem se tornou pecador, isso bate de frente com outro princípio muito defendido pelos religiosos, o de que Deus é onisciente. Quanto é que você se sente triste com o resultado de algo que você deu início? Você só pode se sentir triste se você não sabia que aquilo ia dar errado. Então, como é que Deus pode ser onisciente? Quer dizer, então, que ele não é onisciente, já que ele não sabia que o homem se tornaria mal, e ele também não sabia que Saúl iria desobedecê-lo. Não há como uma pessoa onisciente começar algo, criar algo, e esse algo dar errado. Você que é pai ou que é mãe, você, assim, naturalmente, você cria um filho, uma filha, esperando que vá se tornar uma pessoa de bem. Você educa, você protege, você bota pra estudar, esperando que um dia esse filho ou essa filha tenha uma profissão, que seja feliz na vida. Aí, quando esse filho ou filha se desvia, se torna marginal, ou vai se viciar em drogas, aí você sente tristeza, porque você esperava que esse filho ou essa filha desce para o que é bom. Então, você sente tristeza porque você não sabia que seu filho ou sua filha iria dar para o que não presta. Então, como é que a gente pode dizer que um Deus desses é onisciente, já que ele sente tristeza por ter feito homem? É, como se vê a gente não chegar a lugar nenhum com essas reflexões. Aí, como é que pode um Deus onisciente criar o homem sem saber que o homem vai se tornar pecador? Como é que pode um ser tão perfeito se arrepender? Isso está certo assim, que eu não tenho respostas para estas perguntas. Mas o que dá para notar é que a gente não pode... O que dá para concluir é que a gente não pode aceitar cegamente esses dogmas. Infelizmente, eles não nos levam a lugar nenhum. A gente não pode aceitar cegamente esses dogmas. Bom dia para todos. Vamos lá. Bom dia.